Olá, bem-vindos de volta aqui no meu canal. Sou André Maurício, professor de desenho e pintura, e essa é a segunda aula onde eu dou continuidade a essa pintura do rosto, dessa Madonna em oração. Nessa aula eu vou demonstrar aqui como pintar o nariz e a boca, bem como o restante do rosto aqui e um pouco do corpo. No mais é isso, obrigado pela presença e vamos para a aula. Bom, como essa aula é sequência, é uma continuação da aula anterior, então eu não vou, para não ficar repetitivo em respeito às pessoas que viram o vídeo anterior, não vou repetir sobre a escala de cores, sobre os pincéis, os materiais que eu utilizei, pois tudo foi descrito aí no vídeo anterior a esse. Vou deixar aqui o link na descrição aqui para você ver. Iniciando aqui pelo nariz, eu coloco um pouco de vermelho nos valores mais escuros. Eu já faço o centro. Aí o que eu faço? Eu, aproveitando que são cores bem semelhantes, eu já faço esse centro do nariz, que é a narina ali, mais escura, e já faço também o centro da boca. Lembrando de fazer aquela pequena curva, para ficar com aquela expressão mais suave. Então, esse foi o valor mais escuro. Daí eu já venho fazendo as sombras, as sombras projetadas do nariz na pele, então já precisa ser uma característica um pouco menos avermelhada e um pouco mais cinza. Então, eu já comecei a colocar um pouco de cinza, que é com o azul. E aí um pouco mais claro, um pouco mais de vermelho e um pouco mais de azul. E aí fica ainda mais cinza, só que um cinza já ligeiramente mais claro. Apesar de não parecer, a diferença já tem uma pequena diferença. E à medida que for entrar nesse mais, o tom de pele mais claro, um pouco mais claro ainda. Então, aqui não é um único tom. A parte baixa do nariz é mais meia sombra. Ela é uma penumbra, vamos dizer assim. Não é parte iluminada, pois ela se virou e não recebe tanta luz. Então, eu coloco uns tons ligeiramente avermelhados. E aí você observa o que foi explicado aí na aula da pintura das mãos, o detalhe da luz refletida. É aquele filetinho, aquela pequena borda que eu deixei já sem passar a tinta para me passar uma cor mais clara. No caso aqui, um pouco de laranja, para deixar... Não posso pôr branco, nem sonhar aqui, nem pôr o branco aqui nessa etapa. Por isso que eu começo por ela. Porque aí os pincéis não estão sujos, não tem a cor branca, e aí não vai dar problemas. E aí depois eu posso acentuar um pouco mais essa diferença. Eu vou avançando nos valores. O próximo já é esse, o intermediário. Entre as sombras e os claros. Vou pôr nessa lateral aqui. E aí vem a parte desenhando aqui um pouco acima do nariz. Acho que desenhos de castilagens eu ainda não cheguei a abordar aqui no canal. Muito em breve eu penso em fazer alguns desenhos demonstrando o que seria na parte interna. A parte que fica sob a pele. Que é a representação das castilagens. É importante a gente ter uma boa noção da castilagem para na hora de aplicar o desenho também e ter uma ferramenta a mais, um conhecimento a mais para ajudar na correta localização de cada mudança de valor. Quando a gente conhece sobre as castilagens fica melhor de se fazer o nariz com mais confiança. Inclusive era requisito no passado. Desde o Renascimento vários artistas faziam estudos profundos da parte da osteologia, da parte que representa os ossos e os crânios a parte estrutural que é toda a parte que tem por baixo da pele. Tanto buscar a musculatura quanto os ossos como castilagens é importante a gente ter noção também não que seja uma obrigação. Se eu me concentrar na cor e ficar atento às mudanças e aos formatos nem precisa necessariamente conhecer nada disso. Mas são informações que somam com certeza, né? Aí preenchi os mais escuros, preenchi os mais claros e a transição. Com muito cuidado para não avançar nem o claro aqui para baixo dessas sombras e também não avançar esses escuros para cima dessas partes mais claras. E aí como trata-se de um pedaço tão pequeno e tão delicado o que eu posso fazer é utilizar o pensamento pincel zero o pincel menor que eu tiver sem tinta para poder mesclar aquelas duas partes ali essas duas transições que dessa forma eu não não a chance de fazer besteira aqui diminui drasticamente. e inclusive se caso você vê que está perdendo a cor e deixa de precisar ter uma cor um pouco mais viva e mais intensa eu volto a colocar a esfumar né a colocar não a esfumar as transições com o vermelho ou laranja aí no caso eu utilizo os dois eu vou utilizar o laranja na parte superior aqui quando sai da sombra e já direciona para a luz e vou usar também o vermelho cadmo claro né porque esse laranja é vermelho cadmo alaranjado vermelho cadmo claro eu utilizo ele um pouco mais embaixo dessa forma eu tenho um degradê bem discreto né mas eu tenho de dois de duas cores né e aquela luz refletida eu vou reforçar ela também colocando um pouco de laranja próximo de próximo de puro né vamos ver que vai dar e já buscando os ângulos tipo aqui ficou muito redondo embaixo sem o ângulo então agora eu já vou fazer o desenho corrigindo vou aplicar a cor corrigindo o desenho ou seja mudando esse ângulo de lugar tirando aquela ponta muito arredondada e fazendo esse literalmente esse é como se fosse um bumerangue aqui né o formato né é bumerangue né o nome daquela coisa que joga e volta acho que é isso aí e aí precisa também colocar os claros lembrando que eu não coloco muito claro definitivo deixa eu colocar por cima esse primeiro é um claro só o branco mesmo é basicamente um pouquinho de cor de pele aqui né eu não pego branco e levo lá na paleta pego o branco dou uma quebrada nele aqui eu tiro um pouco o excesso e passo ele aqui e assim eu vou formando a narina quando eu coloco esse branco aqui ó eu já dou uma arredondada na parte da narina né e aí com muita cautela eu esfumo se eu não conseguir ver esse pincel lembra que pode voltar com o pincel menor e na parte superior também e assim como nas partes anteriores foram explicadas nessa parte também não é diferente eu preciso achar um pouco do cinza ou pelo menos um cinza bem semelhante ao fundo um cinza ligeiramente verde então eu sei que tem a mistura de azul e amarelo e aí eu diluo um pouco a tinta né um pouquinho só do mergulho a pontinha do pincel no mídio pra poder passar aqui no meio né sua visão se caso eu tivesse pintando essa parte aqui ao mesmo tempo que tivesse molhado ainda o tecido do fundo não aí era ideal aí seria lindo porque era só passar o pincel no meio das duas tintas né porque já esfumaria como a de trás né deu o tempo dela secar não precisa de recolocar esse é um detalhe extremamente discreto mas que precisa ser trabalhado né e agora por último aquela luz mais fria né um pouquinho de azul junto ao branco pra fazer uma luz um pouco mais fria que vai destacar ainda mais por cima daquela luz branca então são pequenos detalhes né e aí mais uma vez coloca a cor depois vem com o pincel essa tinta pra dar uma pequena esfumada e aí se caso você perceber que nossa eu esfumei e ficou mais uma vez né perdeu um pouco do claro do claro aí volta de novo só que aí utiliza um pincel menor volta de novo pega a cor mais clara novamente volta a colocar lá no meio daquela parte esfumada inclusive essa parte pode até ter um uma pequena um pequeno impasto não precisa não precisa ser muito lisa né pode ter uma pequena quantidade de tinta aqui e aí eu já venho avançando na parte da boca geralmente os tons dos lábios são os tons da pele então também assim como os tons da pele servem pra pintar os cabelos servem pra pintar também os tons da boca aí eu vou colocando ou o vermelho da China ou o vermelho cadmo ou os dois porque o vermelho da China é muito forte o cadmo é muito para o lado laranja talvez os dois dê certo e aí eu vou pintando e fazendo as comparações se tiver ficando muito vermelho eu venho tirando um pouco a intensidade desses vermelhos mas aqui me parece que não está tanto assim eu posso preencher o lado de cima que é o lábio que está contra a luz no caso devido a sua posição um pouco mais escuro comparado ao de baixo se bem que o de baixo ele vai começar mais escuro bem no limite por ser geralmente com características mais arredondadas do que o superior do que o lado superior ele tem um pouco desse degradê e assim quanto mais carnudo o lado for quanto mais arredondado maior será esse degradê maior será essa transição esse é o primeiro passo parece que é meio estranho quando está assim parece que não vai ficar legal eu aumento o azul porque o azul fica bem bem cinza deixa uma característica cinza o valor passou ou seja ficou um pouco mais escuro então nem vou continuar clareei um pouco mais porque senão ia misturar tudo com a boca aqui não ia ver diferença então sempre antes de pintar lembrando mais uma vez faz uma provinha só com um pouco de tinta gostou continua e esse mesmo cinza está aqui nessa continuação para dar aquele aspecto daquele discreto não chega a ser um sorriso mas é essa linha ela traz uma leveza para o olhar para o conjunto da obra e agora eu já venho esfumando para eliminar essa marca apesar de eu sempre pensar nas muitas variações de valores e de cores as transições devem permanecer bastante sutis né passagem de um valor para o outro e sempre quando eu passo uma cor eu tenho que por a outra e esfumar aqui na parte inferior é a mesma característica é quando eu tenho tons bem semelhantes uns dos outros para quem também já segue o canal para quem já está inscrito aqui não é a primeira vez que vê os meus vídeos já está bem habituado a essa recomendação que é de se olhar com os olhos um pouco entreabertos ou então levantar e olhar um pouco a distância de um metro um metro e meio mais ou menos e se você tem problema de vista e utiliza o óculos para vir de perto basta tirar o óculos e olhar a imagem vai ficar um pouco embaçada esse é o recurso ideal para que a gente pare de ver exatamente o excesso de detalhes e passa a ver mais das pequenas sutilezas em transições de cores e de valores agora eu estou saindo desse mais escuro pulso um mais claro lembrando esse tem que misturar com o anterior não posso deixar divisas esse preenchimento inicial é fundamental que ele esteja em degradê as vezes eu tenho alguns casos de alunos que tem uma certa resistência a esse modo de pintar e acaba que se eu preencho de forma de um valor só acaba que tem alguns casos que eu preciso até esperar secar para poder dar acabamento então vira-se um retrabalho aquilo que eu posso fazer de uma vez só se eu for fazer de duas vezes aí então me indica é uma indicação de um retrabalho se eu já posso preencher em degradê aqui por exemplo na bochecha eu vou ter um tom claro aí eu vou terminar de preencher aqui a bochecha para depois voltar nos retoques de acabamento que aí eu tenho um conjunto aqui para me relacionar e aí eu vou fazer um pequeno degradê aqui de uma parte esse aqui vai dar para fazer em timelapse aqui porque eu explico um pedaço e depois eu aplico tudo aqui vai ser no centro o próximo valor tem que ser um pouco semelhante ao anterior igual esse que eu pus ficou mais escuro então voltei um pouco mais claro seria esse bom mais um eu avanço um pouco mais e um pouquinho mais de vermelho então ficou um pouquinho mais escuro isso trata-se porque é redondinho né bochecha aí depois mais escuro ainda então avanço para esse aqui eu estou pondo um pingo de vermelho porque a área de bochecha é uma área que tem maior concentração ali de vasos sanguíneos por isso que a gente fala que a pessoa fica mais coradinha então é um pouco mais avermelhada só que se eu for aumentando vermelho demais vai ficar muito rosa então tem que aumentar pegar o valor mais baixo que está um pouco do lado do marrom acrescentar o vermelho mais vivo e pôr um pingo de azul que vai dar uma leve puxadinha para roxo pessoas de de tons de pele clara geralmente nas sombras elas são um pouco roxas e aí mais mais abaixo mais vermelho mais azul ainda a quantidade aumenta consideravelmente aqui embaixo ó parece assim quando a gente pinta parece que é muito escuro né mas de fato é muito escuro mesmo lembra que pode vir aqui na tela se bem que eu acho que passou mesmo eu vou voltar um pouco no laranja aqui a gente pode ir lá no modelo e dar aquela carimbada para ver se a cor está ficando né semelhante né mas que passou um pouco mais no no violeta né não pode ser tanto assim eu vou pôr azul com vermelho mas com cautela agora nesse outro teste já saiu um pouco melhor ficou mais quente então eu não vou esfriar demais aqui o tom aqui eu também tenho uma luz refletida inclusive esses pequenos ajustes tipo ficou um pouco mais roxo eu quero menos eu posso misturar a cor por cima da tela no caso que eu peguei laranja por cima da pintura né laranja com amarelo e vou passar aqui isso é fazer a mistura na própria tela às vezes a gente faz a mistura no na paleta e leva para a tela e às vezes a gente faz a mistura direto lá por cima da tela aqui eu tenho que voltar a cor ficar um pouco mais clara então eu volto a fazer o degradê de novo no sentido contrário mas só que sem chegar nos valores mais claros esse aqui que parece ser muito claro não é parece que é esse tom médio com um pouco mais de azul com uma cor meio cinza aí eu faço o teste preparei essa cor eu acho que é aqui não é mais ou menos ela né parece que um pouquinho mais claro com um pingo de vermelho então segundo teste agora já ficou mais semelhante nem deu muita diferença então seria esse o tom aí eu fiz essa faixa só para ter uma ideia de como vai ser essa transição e aqui volta a ficar escuro novamente já vem escurecendo de novo mas não muito aqui só vai ficar um pouco mais escuro e com a característica de um pouco quente também só para ficar um degradê escuro clareia um pouco por causa do reflexo do próprio tecido aqui que bateu no tecido e voltou depois escurece bom vou preencher essa parte aqui já aproveitar e preencher a parte do pescoço também que as características são as mesmas só que vai chegar com quanto mais embaixo aqui mais claro ainda quanto mais perto do tecido aqui bem vermelhinho e aqui só para registrar é importante falar dessa parte eu vou ter aqui uma cor que é ligeiramente amarronzada vou chamar de amarronzada é um marrom quente um castanho escuro meio quente e aqui eu vou ter o valor claro está pequenininho aqui mas dá para ver no vídeo aí bom eu vou ter que ter essa cor um pouco mais vermelha se bem que é a mesma característica de uma área anterior aqui a essa uma área um pouco mais vermelha que é aquela que encosta perto do tecido e aqui mais uma vez isso é constante em todos os lugares que eu vou pintar as partes eu tenho que pegar um pouquinho da cor vizinha achar aquela cor de novo e colocar as duas dando uma pequena mesclada para suavizar a transição nessa parte lembrando que isso faz com que dê bastante leveza para a pintura nessa suavização das bordas suavizar as bordas é algo essencial na pintura de retardo e voltando aqui vamos trabalhei na borda eu vou trabalhar na outra borda ou seja na divisa da sombra para a luz então a gente começa a usar laranja laranja basicamente pura e depois um tom de pele laranja só que um pouco mais amarelado ou seja mais claro bem fino também só então a partir daí eu entrar no tom de pele de fato mais claro porque não vai dar aquela diferença gritante de uma faixa para a outra então essa faixa tem que ter duas características primeiro esfumar ela com o tecido em volta para ficar natural e segundo ela ficar mais escura à esquerda e à medida que vai encostando na luz ela se torna um pouco mais clara então são esses aí alguns algumas características que era preciso falar né antes de passar daquele preenchimento em time lapse para você já identificar essas características que são aplicadas aí nesse momento da pintura e aí daqui alguns poucos segundos vou terminar de preencher esse restante daqui a alguns poucos segundos eu volto aqui em tempo real para explicar os detalhes de acabamento ali da parte da boca ali da parte Finalizada essa etapa, agora é o momento que eu vou usar aqueles pincéis pelo de Marta, né? Que são pincéis bem macios e eu venho fazendo, assim, pinceladas extremamente curtas a fim de criar ainda mais, né? O pincel é seco, sem tinta, né? Para criar as sutis transições, né? O degradê, né? O famoso esfumato, né? Que a gente não vê bordas, não vê separação de tons, ó. Eu vou passando suavemente, né? Esse pincel serve nesse sentido, né? De ir passando de um tom para o outro suavemente. E se for preciso clarear ou escurecer alguma coisa, aqui eu já até dei um zoom mais focando no retrato justamente por isso, né? Para a gente perceber mais como aplicar, né? Que é colocar um pouquinho da cor, um pouquinho assim, não pode ser pouco demais também, porque senão não pega, né? Aí põe e dá uma boa esfumada. Com o pincel sem tinta, mesclando, né? Essa cor que foi esse valor colocado mais claro, com a base quase a ponto dele sumir, né? Mas eu não posso deixar sumir. E na bochecha eu vou deixar ligeiramente mais vermelho. Aqui eu tenho um pouquinho do vermelho cadmo, a pontinha do vermelho da china. O vermelho da china é um vermelho bem forte, tem que tomar bastante cuidado com o excesso. O cadmo também é um vermelho assim um pouco acentuado. E onde eu coloco um pouco mais desse vermelho, eu tenho que pôr um vermelho um pouco mais claro, e aí eu utilizo a própria paleta para me comparar. Tipo, se antes eu tinha feito nesse local esse tom mais escuro, agora eu faço um bem semelhante a ele, um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais adentro, né? A direção para dentro, em direção à sombra. Andei um pouquinho, e agora um pouquinho mais um outro, um pouco mais escuro. Então, é bacana de ter essas misturas próximas do tom que foi feito anteriormente, para ter essa comparação se o valor ficou um pouquinho mais escuro do que o anterior. Então, aqui a gente vê os três valores, né? Fazendo a transição. Esse método pode ser constantemente usado em pintura, né? Que é de comparar uma cor próxima da outra. Isso serve para que a gente tenha essa sequência, né? Bem gradual, né? Isso, na verdade, quase todo artista, quase todo pintor, né? Principalmente, assim, que já pinta muitos anos, já faz isso, às vezes, de forma bem natural, sabe? Nem pensa muito para falar isso, por isso que, às vezes, nem se dá conta que está fazendo isso, né? Essa comparação, porque é tudo muito automático. É semelhante ao processo de dirigir, né? No começo, a pessoa pensa muito em passar marchas. Bom, e aí, aos poucos, vou definindo. E para definir os detalhes da boca, eu vou voltar aqui com o pincel zero, né? Fazer aquele mais escuro com um pingo de vermelho, para ficar não só um escuro de preto, mas um escuro ligeiramente avermelhado. E acentuar as cores novamente, porque no momento que foram esfumadas, acabou que perdeu um pouco aquela intensidade do escuro, né? Então, eu venho fazendo essa gradação novamente. Ou seja, piso mais escuro lá no centro, um segundo valor não tão escuro, e é muito pequeno, é basicamente uma linha de diferença, de largura, né? Que a cor já muda. E o lábio de cima um pouco mais escuro também. Importante no lábio, é ele estar bem esfumado com os tons da pele. Por isso que, assim, é necessário que se faça o lábio. E se não for fazer todo o retrato, pelo menos aquela cor que está em volta, que encosta na pele, tem que ser feita logo em seguida, né? Então, já tenho aí esse degradê. E lembrando que o claro eu faço sempre da mesma forma, ele é cerejinha de bolo, né? No final de tudo, eu pego um claro e ponho por cima. Não claro definitivo, um pouco mais claro. Até os claros se encontram em degradê. Um claro, depois um pouco mais. E depois um terceiro, um pouco mais. Mas esse terceiro, lembrando que pode ser ligeiramente frio. Ter um pouquinho de azul na mistura para ficar esse brilho um pouco mais acentuado. E aí eu nem preciso esfumar tanto. Se bem que, assim, eu vejo, né? Se caso estiver ficando uma linha muito marcada, né? E aí eu tiro. Porque eu estava olhando o meu dedo, porque às vezes a gente precisa prestar atenção, porque eu apoio o dedinho aqui na parte onde já está pintado e seca, né? Se caso o meu dedo estiver um pouco molhado, aí eu vou estragar o que já está pintado, né? Se eu estiver encostando ele em uma outra parte. Então, ficar alerta nesse sentido. Aqui, esfumando as bordas sempre, um pouquinho de branco na beiradinha e um pouco de claro, com o pincel um pouco maior, para dar um pouco mais de volume. Bom, nessa parte aqui, assim, e fazendo um pouco de curva aqui, ó. Novamente, passar aqui um pouco e aqui. Eu já busquei fazer no sentido da forma, só que ficou bem nítido, né? Essa mancha. Aí eu preciso suavizar. É o pincel sem tinta. Suavizando, suavizando, passando entre uma cor e outra, suavemente até mesclar. E se mesclar demais, ou seja, se esfumar demais, volto e aplico no meio. Então, essa é a forma de acabamento do rosto, né? Híper fazendo, assim, colocando pequenas manchinhas de cor. É muito semelhante ao processo de maquiagem, né? Eu vejo sempre, assim, quando mulheres maquiam, tem essa característica. Elas vão lá na caixinha de maquiagem, onde tem aqueles montes de quadradinhos com cores diferentes. pegam uma das cores, colocam na pele, né? E depois, com um pincel maior, elas vêm fazendo aquele processo de esfumar. Ou seja, para aquela cor fazer parte, né? Se misturar com a pele e não ficar muito diferente. Então, aqui segue o mesmo princípio. Aqui um pouco mais de rosa. Então, eu vou pegando os pigmentos, ou seja, vou pegando as cores, dando pequenas pinceladas, limpando o excesso do pincel e vou esfumando. Tipo, uma cor ficou um pouquinho mais rosa. Lembrando que precisa estar ainda úmido para fazer isso. Dá para fazer depois de seco? Dá, mas de uma outra forma, né? De um outro jeito, que é a partir... Utilizando a tinta um pouco mais diluída e não a tinta pura, como eu estou utilizando aqui. Bom, feito esse degrado aí, eu vou me dando por satisfeito aqui. É claro que tem muitas pequenas coisinhas que eu posso ir ajustando para mais ou para menos. Mas isso é aquela característica, a hora de sentar, né? Desligar o vídeo, sentar em frente à tela e analisar com muito silêncio, passo a passo, pedaço por pedaço, minuciosamente e vir fazendo um pente fino, né? Fazendo um check-up completo da obra. Aí isso não dá para registrar tudo aqui, porque seria mais uma hora de aula. Então, no mais, é isso. Agradeço a você aí que acompanhou toda essa sequência de aulas, né? A você que não acompanhou todas também, mas que viu algumas e que deixou seu comentário e que curtiu os vídeos. Agradeço, pois isso faz cada vez o canal crescer mais, o canal crescendo, faz com que a gente também se motive mais a criar mais conteúdos e continuar com essa linha de arte acadêmica, demonstrando sempre pinturas e desenhos de diversos temas, seja animais, retratos, em breve também entrarem em paisagens. E, no mais, é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e a gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí